Tá muito difícil gravar esse vídeo hoje, irmãos. Tô me sentindo constrangido. Tô me sentindo nada. Mas eu tenho que gravar esse vídeo. Cristãos afegãos estão sendo mortos pelo Talibã se tiverem Bíblia online em seus celulares. Você tem noção do que é isso? Eu tava aqui meditando a respeito disso, pensando a respeito disso. E cabe a pergunta agora aqui pra mim, pro Vagnão, pra você que tá vendo esse vídeo. Qual foi o primeiro aplicativo que você abriu no teu celular hoje? Qual é o primeiro aplicativo que a gente procura no celular, logo pela manhã? Que injustiça é essa, irmãos? Alguém perder a vida porque tem uma Bíblia no celular. E aqui, nós aqui, temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia física, na internet, pra criança, pra jovem, pra velho. Se você quiser, você pinta as suas paredes com versículos, você faz o que você quiser. Mas a palavra tem sido o primeiro pensamento, a primeira busca, a primeira coisa que eu penso no meu dia. O aplicativo da Bíblia tem sido o primeiro aplicativo que eu abro no meu dia? Mateus 6, versículo 33 Mas buscai primeiro o reino dos céus Buscai primeiro o reino dos céus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Que Deus tenha misericórdia deles muito mais do que nós Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos lá Aqueles que sofrem perseguição, aqueles que estão pagando um preço Por carregar o Evangelho de Cristo Talvez você está vendo este vídeo e você não tenha a mínima noção Porque você já se acostumou A gente tem muito o que aprender ainda, irmãos Eu sinto um constrangimento e uma vergonha quando eu leio esta notícia Vou deixar o link dela aqui na descrição, você pode ler Isso não é conversa, não é brincadeira Este é o tipo de notícia que a mídia não mostra E não vai mostrar Mas existem pessoas perdendo a sua vida Porque tem o aplicativo da Bíblia no celular Talvez alguns de vocês vão assistir este vídeo E nem o aplicativo da Bíblia você tem no celular Talvez o primeiro que você pensa ao acordar é o WhatsApp Ou o Facebook Ou o Youtube Ou sei lá o que Por aí você começa a pensar como vai ser A balança de justiça de Deus Será que Deus vai ter misericórdia de mim, de você mesmo? Que vive num país Onde você ainda pode fazer Onde você pode falar Onde você pode orar Onde você pode expressar a tua fé E de repente você está aí Pensando em outra coisa Fazendo uma outra coisa Que não tem nada a ver Que Deus tenha misericórdia deles Deles E não de nós Busque em primeiro lugar o reino dos céus E eu gostaria aqui de De desafiar você Desculpa por esse vídeo Parece que está bagunçado, né? É que eu não consigo fazer uma pauta séria com isso Sem Sem sentir na pele isso Eu até tento Eu estou sendo sincero com vocês Eu tento Eu estou sendo sincero com vocês Naquele dia Muitos vão ouvir Afasta-te de mim, maldito Porque eu não te conheço Eram pessoas que achavam Que conheciam a Cristo E não conhecem Eram pessoas que achavam Que serviam a Deus E não serviam Faça um propósito com Deus Eu lanço aqui um desafio Que o primeiro aplicativo Que você Vai abrir no teu dia Seja a Bíblia Sagrada Não faça nada Não faça nada sem antes você Ouvir o que Deus tem pra você Não faça nada sem antes Ler a palavra da vida Que seja o aplicativo Que seja a tua Bíblia física Mas faça isso Existe sobre nós Uma obrigação muito maior Do que a deles A gente tem que se converter Irmãos A gente tem que se arrepender Dos nossos maus caminhos Do nosso pecado Do nosso pecado Que muitas vezes está Encraniado na gente A gente não vê A gente disfarça Nós precisamos de perdão Quanto a nossa hipocrisia Vamos vestir a camisa Vamos ser cristão De verdade Que Deus abençoe você Que tenha misericórdia Dos nossos irmãos lá Quanto a nós Vamos nos converter Vamos nos arrepender Dos nossos maus caminhos Verdadeiramente Em nome de Jesus Ame a palavra de Deus Muito mais do que qualquer coisa Que Deus te abençoe grandemente Até o próximo vídeo